Um homem de 36 anos, ele foi morto a tiros às margens da BR-381, o governador Valadares. Presta atenção aqui. De acordo com a polícia militar, ele era proprietário de um ferro velho e teria se encontrado com o suspeito da ação criminosa no local para fazer negócios. É o que diz a polícia, né? A mulher da vítima, ela fez a identificação do corpo. O Roberto Tomaz está acompanhando esse caso. O Roberto Tomaz e o Elton Cunha, nosso repórter cinematográfico, eles foram até a rodovia na manhã dessa sexta-feira. Agora mesmo, agora mesmo eles chegaram de lá. Eles foram acompanhar o desenrolar do caso e a reportagem completa está aqui. Pode balançar. O carro em que Luciano Rodrigues da Silva, de 36 anos, estava, foi encontrado às margens da BR-381 em governador Valadares, na saída para a Ipatinga. Os militares foram informados sobre um possível crime. Seis disparos de arma de fogo foram ouvidos pelo caseiro de uma propriedade rural, que ligou para o 190. O Penhado, Sr. Copom, comparecendo aqui na fazenda Boa Vista, próximo ao bairro Vitória, onde o solicitante alegou que ouviu disparos por volta da tarde. Aproximadamente seis disparos. A guarnição chegou ao local, deparamos com o veículo Honda Civic, abandonado. O carro estava com as portas destravadas e ninguém foi visto nas proximidades. Dentro do veículo, os militares procuravam por vestígios os tiros ou marcas de sangue. Um documento da vítima no porta-luvas facilitou encontrar o endereço e, horas depois, saber que o corpo estava caído próximo ao local. Fizemos diligência nas mediações. Bem mais tarde, a gente encontrou o corpo do Sr. Luciano Rodrigues da Silva, as marcas da BR, próximo à cerca, onde foi possível configurar o homicídio. A mulher de Luciano contou para a polícia que ele havia saído de casa e iria encontrar um cliente e receber um pagamento. O primeiro local combinado foi em frente à SEASA, central de abastecimento em Governador Valadares. Uma nova localização foi repassada por telefone, o que levou a vítima às margens da BR-381. Após o assassinato, o responsável pela ação criminosa foi preso num cerco bloqueio na cidade de Assucena. A caminhonete que ele dirigia foi parada no quilômetro 53 da LMG 758 em direção ao Vale do Aço. Uma arma de fogo, mais de 10 munições e a caminhonete foram apreendidas após o crime que aconteceu nesse local. O revólver teria sido descartado próximo à cabeceira da ponte do Rio Santo Antônio. De acordo com a polícia militar, a vítima tinha passagens pela polícia. É conhecido das guarnições e tem conflito com a lei. Caso misterioso, né? Um guardado de dobramento isso aí, nós vamos acompanhar de perto para saber do que se trata.